Fala galera do YouTube, eu estou dizendo com mais um vídeo para vocês e hoje vamos fazer um vídeo diferente Vamos fazer um vídeo de teste grip no tanque, mas comparando uma luva mais cara com uma luva mais barata É isso mesmo, uma luva touch, né, com bem mais leve e uma luva mais robusta, com mais tecnologia, mais látex Uma luva mais cara, beleza? Lembrando que, galera, todas as duas luvas são profissionais São ótimas de grip, tanto no seco quanto no molhado Claro que essa luva aqui é mais cara, tem um látex que é mais caro, uma construção mais cara, duas, tudo mais caro O material daqui é um pouquinho mais simples, mas não deixa a qualidade muito top, muito brava, com várias coisas bem legais Que eu já mostrei para vocês aí no canal Então fica aí até o final para a gente saber se as duas luvas prestam ou não prestam E qual que é melhor uma da outra? Uma luva de R$250,00 ou uma luva aí de R$350,00, beleza? Vamos para o vídeo para a gente ver qual que é as duas que vai sair melhor Lembrando que se você gostou de alguma dessas, pode comprar no link na descrição com o cupom do canal MP2Venom E ajudar a gente aí a trazer mais luvas para você Luvas e camisas, né? Olha só a camisa bonita aqui, essa do Never Beaten, da gaossa Ficou legal pra caramba, né papai? Vamos lá Duas luvas, praticamente direto do pacote, não fiz pela lavagem ainda Então vamos lá para a gente ver se qual vai sair melhor Essa aqui tem um látex UCG de 4 milímetros E essa aqui tem um látex Aqua Fórmula de 4 milímetros, mano Qual látex vai sair melhor aqui no teste clipe no tanque? Mano, eu estou muito curioso para saber, e você? Está também? Comenta aí qual que você acha que vai sair melhor Claro que você vai comentar que é essa aqui, mas será que essa aqui vai perder com uma lavada? Vamos lá para a gente saber agora com o canal MP2Venom Vem comigo! Nós somos Venom É, vamos lá, né? Para fazer o teste nós vamos usar as duas luvas que eu trouxe para vocês Esse modelo é o Fist Evolution 2 Olha só aqui, modelo Patriota 4 milímetros látex UCG Ultimate Compact Grip Contra o látex Aqua Fórmula, que é um dos melhores látex aí da GAO Soccer, né? Para jogar seco e molhado Látex de 4 milímetros e corte híbrido que eu gosto mais, beleza? Então as duas luvas já estão lavadas, já trouxe elas lavadas para vocês A gente usou essas luvas no treinamento de sábado E agora eu que já trouxe, lavei as duas luvas Essa aqui até manchou um pouquinho Mas não tem problema, a gente vai testar é o grip das duas luvas, tá? Luvas estão novas, né? Intactas Então a gente vai ver que vai se comportar melhor Essa aqui eu já passei Essa aqui é o modelo de Guerreiro Modelo Pro Eu já passei essas proteções de dedo, vocês podem ver Já passei as talas Eu abri só um buraquinho bem pequenininho aqui Para passar as talas Aqui tem um dos de 5 milímetros, cara Bem gorsão mesmo E lembrando galera que você que está fazendo o mesmo que eu De passar as talas Cuidado na garantia Dá uma olhadinha antes de fazer esse tipo de procedimento Porque se você fizer isso Você perde a garantia do fabricante, tá bom? Então cuidado aí Para vocês verem se a luva está perfeita Minha está perfeita Não tem perfeito nenhum Já olhei tudo certinho Pode ser que descosture alguma coisa aqui Mas aí depois eu passo uma costura Já tirei o velho aqui também que eu não gosto Que é o velho que espeta muito a mão e atrapalha a aula de calçar Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí na luva Mas recomendação que eu não estou dizendo É por sua conta e risco Mas eu passei as talas Vou mostrar para vocês aqui Olha só como é que as talas Elas ficam dentro da luva Olha só São as talas de gomos, né? Que eu mais gosto Essas aqui são as que eu mais gosto E a gente vai colocando aí Uma em cada dedo Eu já passei nos 5 dedos Tendo um dedão aqui também Já passei, beleza? Então vamos para o teste Para a gente ver qual vai se comportar melhor No teste aqui para o tanque Nosso TNT das luvas HO Soccer Bora lá Vamos lá E as duas luzes já estão lavadas A gente vai calçar primeiramente Essa luva aqui Da HO Soccer Vamos fazer o teste Da OCG primeiro É uma luva touch Mais leve Um tecido mais levinho Aqui Não é anel premium, né? É um tecido Muito bacana Franelado Tem uma meia munhequeira Aqui na parte de dentro Já mostrei para vocês aí No review Um elástico para ajudar a calçar Lato de 4mm Já medi No site fala que é 3 Mas a gente mediu aqui Viu que é 4mm Com certeza o site está errado A gente fala Porque a gente mede Antes de fazer os testes aqui Da Galá Só que já falei lá Com produção Se vocês quiserem trocar Bem se não quiser Já estão sabendo aí Que é 4mm Galera Pode comprar e confiar No canal do 2V Que a gente faz aqui Nosso review Nossa análise bem honesta Com vocês Tá bom? Então vamos lá, né? A luva, galera Está seca, né? Então o grip está foda Acho que está top Eu tenho que estar segurando aqui A gente vai fazer isso também A gente vai segurar a bola aqui Com bastante tempo Tentar segurar O mais tempo possível Então o grip seco Galera, está top Eu já lavei ela Já secou Então, porra Olha isso Olha isso, mano Olha Olha isso Grip seco, tá galera? Secão mesmo Não está molhada Nem as bolas estão molhadas Ela está úmida um pouquinho Não está totalmente encharcada Totalmente seca, não Mas Cara, o grip está Está bom demais Olha só Isso com dois dedinhos O grip é realmente Muito top Tá joia? Está úmida como eu falei As bolas estão molhadas Mas a gente quer saber Encharcada Será que vai ter grip? Será que vai dar bom? Então vamos lá Primeiramente Vamos testar com a bola d'água O esporte profissional Esse modelo Elisia Match Pro É um modelo mais profissional Do que esse aqui Essa aqui é a Game Pro Essa é a Match Pro É um modelo que vai para o brasileirão Série B E essa aqui Brasileirão C e D Tá joia? Então a gente vai molhar Já está lavado Então é só esfregar mesmo Aqui um pouquinho Para a gente poder ver Se o grip presta Ou não presta Num molhado E aí galera O que vocês acham? Vai prestar Ou não vai prestar Luva UCG O Esporte Fist Evolution 2 1, 2 e Ó Já passou Porque segurou E levantou Mas Não consigo segurar Por muito tempo E isso Muito se deve Também Por causa desse tecido aqui Que eu sinto Que o dedinho Vindinho Vai meio que escorregando Para cá a bola Então Com certeza O corte Influencia muito Tá? Mas Já tem gripe O látex é bom Não é sabão Você consegue Se levantar a bola Totalmente encharcado Pode estar totalmente Aí Não tirei aí o excesso Consigo levantar Muito mais fácil Quando você tira o excesso Então fica top mesmo Mas A gente quer saber Com essa bola aqui galera Essa bola Hoje Mais novinha Zero bala É a mais lisa Que eu tenho Tanto que eu até tirei A bola da Nike Que era lisa Do seu site Para botar essa Porque essa que estava Muito mais lisa Do que as outras E a gente vai Tendo Para ver Se vai também Passar no teste No tanque Com essa bola Da U Sport Olha como é Que é mais difícil Já deu uma encheadinha Mas segurou E está Bastante tempo Inclusive Mais tempo até Do que na outra bola Da match Pronto Está escorregando agora Escorregou Totalmente encharcada Sem o excesso Dei uma apertadinha Ficou melhor Olha que gripe Fantástico Galera Pode comprar Que vocês vão gostar Uma luvinha aí 250 reais Já com cupom Um frete grátis Não dá para personalizar Beleza Por causa dessa escama Que tem aqui Esse material aqui Não tem ar de personalização Mas frete gratis Para vocês aí 4 minutos O CG Pode comprar Que vocês vão gostar Que a luva é braba Está aprovada Passou no teste Beleza Então Tirando a luva agora Vamos agora Para diretamente Da luva Mano Que vai ser A minha favorita Essa luva aqui Eu gostei demais Não dá para fazer o teste Porque ela está molhada Ela não secou ainda Ela tem muito mais material Para secar Então ainda não secou Completamente Mas a gente vai Carroçá-la agora Vai encharcar E vamos ver Se ela tem gripe Tão bom quanto A da First Evolution Porque a First Evolution Passou Esse modelo aqui É o Procom Aqua Formula E a gente testou O modelo com Látex Shield Cara O Látex Shield Eu já falei para vocês Que é muito top Muito top Tá bom Ó Claro que o gripe Tá ótimo As luvas estão novas Essa luva Tem a tendência De ter mais durabilidade Do que essa OCG Aqui tem mais gripe Mais durabilidade Porque é uma luva Mais cara Tá galera Então quanto mais caro Assim As luvas Melhor A construção O acabamento Tudo isso aí Influencia para caramba Então Vamos olhar Vamos encharcar E vamos ver Qual que vai se dar Melhor aí No gripe Aqui agora No canal Mano Tá molhada Bola molhada Olha só o gripe Que facilidade Segurar a bola Mano Eu sei que vai dar banho Na OCG Porque é um luva mais caro É um látex mais caro Mano Mas vamos lá Vamos molhar Vamos encharcar Bola um esporte Que rupe os tambores Mano Olha isso Cara Olha Muito mais fácil Segurar a bola Muito mais tranquilidade Mais tempo também Não é que essa aqui Seja ruim Mas essa aqui É muito melhor Então Deu banho Já lavei Como eu falei Já fiz a pré lavagem Dela Direto do pacote Não estava saindo muito bem Deu umas escorregadinhas Com umas bolas Que eu fiz o treino Vou deixar pra vocês Aí o videozinho Que eu fiz com ela Direto do pacote Sem lavar Mas mano Agora depois que eu lavei Totalmente encharcada Que isso Não chia Nem nada A luva é fodástica mesmo Modelo Pro com a tex Aquafórmula Da Galó Só que Mano Mano Já passou na bola O esporte Modelo Match Pro Elisa Agora vamos ver Com essa bola aqui Mano Que muita luva Tá passando perrengue Mano Cara Tenho certeza Que muitas Muitos goleiros Vão passar aperto Com as luvas Que eles tem Com essa bola aqui Cara eu achei o látex branco Melhor que o preto Da Aquafórmula O látex branco Aquafórmula Ele é muito top Muito Olha o tempo Cara Eu tô segurando a bola E você não sente Que tá escorregando Não Cara Cara Muito Muito bom Não tô fazendo muita força Não tá galera A bola tá realmente Grudada aí Na minha mão Tá cansando Até minha mão Vamos tirar aqui O excesso Agora Aqui Olha isso Já grudou De novo Dois dedinhos Será que vai? Dois dedinhos Apenas Olha isso Mano Com muita facilidade Então Olha Ó Tem piseira demais As luvas passou Mas essa aqui Deu banho Mais uma luva aí De 400 reais Eu sei usando o cupom Aí do canal do desenho Pagando o pix Vai sair pra você Mais ou menos 350 Vale muito a pena Dá pra passar As salas de proteção de dedo Como eu falei Luva com corte híbrido Melhor corte negativo Pra mim O melhor corte que tem Mano Minha favorita agora Superou aí O modelo Da Shield Que era o modelo antigo Que era o modelo Guerreiro Shield Essa tá muito melhor Do vinho aí Do goleirão do Vasco Beleza? Gostaram? E aí galera O que vocês acharam Do modelo Guerreiro Pro Aqua Formula Trouxe também aí O modelo Patriota Evolution 2 Né? Fist Evolution 2 Top demais também Claro que essa aqui Se comportou muito melhor Uma luva de 400 reais Com uma luva de 300 reais É uma diferença grande Eu sei Mas mano Essa aqui É a minha favorita Vai pro jogo Vai pro TNT Do teste do treino Vai também Pro teste dos jogos E gostei demais As duas luvas São muito Muito top Muita confiança Pra segurar A bola aí Com o coraçãozinho Beleza? Gostaram da luva? Gostaram da bola? Gostaram do review? Gostaram da análise? Gostaram do teste? Então comenta Deixa o like Até o próximo vídeo Nós estamos vendo Obrigado Só que quer comprar Alguma dessa aqui Usa o cupom do canal Doisgeno Pra ajudar a gente Comprar Mano Pode comprar Qualquer uma Das duas luvas Se a tua tem gripe Seco no molhado Essa tem 4 milímetros Do CG Essa tem 4 milímetros Do látex Aqua Fórmula Modelo brabo Esse aqui é um corte Fodástico demais Gostaram? Então deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Nós estamos vendo Tchau Nós somos VENOM Tchau